Oi, gente! Bem-vindos a mais um videozinho aqui pro canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou tá organizando e limpando aqui o apartamento, tá? Não vai ser aquela faxina pesada, vai ser mais uma organização, uma limpezinha de leve, tá? Vocês sabem que eu gosto muito de tá limpando, né, os lugares e tudo. E até também, né, pra gente se sentir melhor, né, gente? Porque sempre bom tá tudo limpinho e organizado. Não tá tão bagunçado, mas é sempre bom, né? Dar uma ajeitada, uma limpadinha. E eu espero que vocês gostem, tá? Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo, curte, comenta, compartilha, que isso ajuda bastante o canal a crescer e o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo. Assista até o final e bora pro vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto